Vamos fazer um doce hoje, é mais um docinho para o Natal, hoje vamos fazer mousse de maracujá com suco de maracujá, não é propriamente maracujá fresco, mas é um suco de maracujá, vocês podem encontrar em supermercado e fazer um almoço deliciosa para o Natal, ok? Se encontrar em maracujá, melhor ainda, então vá, vamos começar a mostrar aí os ingredientes, que são poucos, mas é rápido, vamos começar com natas, começar a colocar as natas no liquidificador, deixa-me pegar aqui, colocamos aqui a nata, isto tem, esta nata tem 300 ml, portanto vamos colocar, vamos colocar duas, são 600 ml, ao Natal não tem problemas, quer muita gente e podem fazer mesmo essa quantidade, que eu faço aqui para casa, portanto é isso, vamos colocar uma lata de leite condensado, ok? uma lata, e na lata de leite condensado vamos medir uma lata de suco de maracujá, maracujá, não precisa pôr muito cheio, se vocês não quiserem colocar cheio, não coloquem, vou acabar de colocar o resto, pode ser uma lata cheia, pode não ser, maracujá também comer um pouco ácido, não precisa colocar uma lata cheia, e nisso, vamos agora, vamos bater, ok? tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Coloca um bocado de morango, também combina bem Vamos colocar um bocadinho em cima Faça aí esse contraste de amarelo e vermelho Ó, muito bonito A nossa mousse de maracujá Com efeitos de mural Isso, falta mais um bocadinho, vamos colocar mais um bocado Olha só não teremos a mesa bonita do Natal Se não quisermos Com pouco Faz-se uma mesa bonita Pronto Já está a nossa mousse Meus amores Querem uma coisa mais bonita? Oferecer aos vossos convidados Bom Natal Ah, melhor do que isso Só com mais cinco Vá, meus amores Sempre com uma pequena palhaçalha Ok? Vocês já estão habituados Então vá, beijo grande Adoro-vos Beijo Tchau 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 Tchau